Guerras, terremotos, símbolos misteriosos, juízo final. Estes são os elementos que marcam um dos livros mais desafiadores de todos os tempos, o Apocalipse. Estamos vivendo o fim do mundo? Podemos desvendar os mistérios desse livro? Começa agora Evidências, temporada especial Apocalipse. Estou muito feliz por começar mais um programa Evidências num bate-papo com você sobre a Bíblia Sagrada e as suas verdades. Mas eu não posso começar o programa de hoje sem oferecer mais uma vez para você e sua família o Guia de Estudos Evidências, que trazem assuntos interessantíssimos sobre filosofia, religião, teologia e, acima de tudo, a mensagem de Deus para você e sua família. Você sabe, o Guia de Estudos Evidências é um presente da TV Novo Tempo e dos Anjos da Esperança e você pode adquiri-lo de várias formas. Por exemplo, abra a câmera do seu celular e nesse QR Code que aparece aí na sua tela, você pode cair direto na página de pedir o estudo. Ou também você pode ligar para o 012-2127-3121 ou pelo site novotempo.com.br ou ainda biblia.com.br. A gente aguarda a sua comunicação. Houve um tempo antes da invenção da imprensa que escrever era mais do que digitar um texto, era uma arte. Uma arte que saía cara, especialmente num cenário onde papel e tinta eram artigos de luxo. E o seu texto, principalmente, era perigoso se fosse contrário aos ditames de uma tirania. Pois exatamente assim era o Apocalipse. Um texto escrito na contramão de um mundo bem estabelecido como era o Império Romano. Um livro escrito sob a pressão de poderosos que desafiavam a soberania de Deus e se assentavam em tronos majestosos, ostentando-se como se eles mesmos fossem Deus. Mas é interessante o modo como João abre as palavras do seu livro. Ele começa endereçando o seu texto como uma carta comum. João, há sete igrejas que estão na província da Ásia. E aí parte para um cumprimento singelo. Ele diz graça e paz. Interessante que discursos de denúncia da opressão geralmente são marcados com gritos de ordem, frases de protesto e desafio aberto ao sistema. Na ânsia por reformas e mudanças, a população é convocada, símbolos são publicamente destruídos como sinal de que novos tempos chegaram e o opressor será finalmente retirado à força do poder. Muitas vezes a situação sai do controle e a violência toma conta dos protestos que diziam querer a paz e a igualdade social. O Apocalipse vai curiosamente noutra direção. Graça e paz é o cumprimento que revela muita coisa acerca da maneira de protestar, digamos assim, do profeta. O Apocalipse não traz gritos, palavras de ordem, convocações populares contra o sistema. João nunca convocou a igreja a destruir estátuas de Artemis ou do Imperador Domiciano, nem a se unirem a movimentos rebeldes. E posso assegurar a você que se o fizesse, talvez João teria muito mais apoio. O movimento histórico em que João escreveu o Apocalipse era muito politizado e os cristãos não eram os únicos a reconhecerem o caráter déspota e insano do Imperador Domiciano. Até mesmo, dentre o exército romano, havia muita gente que não gostava dele. Basta ver a famosa revolta de Saturnino, governador da Germânia, contra Domiciano, e que teve a colaboração dos Catos, isto é, uma tribo bárbara da Baixa Saxônia. E ainda teve duas legiões inteiras de soldados romanos que não aceitavam os impostos e a prerrogativa divina do Imperador. Isto sem contar os judeus, que já tinham no DNA o protesto. Bastava estimular. Só para você ter uma noção, no primeiro século houve mais de 30 movimentos revolucionários de judeus contra romas. Alguns mais violentos, outros menos. O mais famoso deles iria explodir apenas três décadas, mais ou menos, depois do tempo de João. Eu estou falando do movimento de Bar Corba, que reuniu, segundo o Dion Cássio, cerca de 200 a 400 militantes judeus. Todos que aderiram ao seu movimento de protesto e revolta contra Roma. Em outras palavras, se João queria dar o sonido certo e ter mais seguidores, ele deveria agir diferente do modo como agiu. E se compararmos o número de cristãos que se reuniam em pequenas igrejas domésticas pela Ásia com o número expressivo daqueles milhares e milhares, que depois se uniriam à revolta de Bar Corba, podemos até concluir que o discurso revolucionário teve mais sucesso em termos de seguidores que o discurso pacifista do apóstolo. Aliás, é até provável que alguns achassem João acomodado demais e preferissem que ele convocasse os cristãos para algum tipo de enfrentamento mais ativo. Quem sabe saqueando Roma, roubando coisas à lá Robin Hood, ou, se preciso fosse, pegando em armas e partindo para a luta armada. Porém, embora o povo de Deus se valesse da guerra nos tempos do Antigo Israel, no Antigo Testamento, esse não parecia ser o método do Espírito Santo no presente. Não era isto que Deus orientava as igrejas para fazer. E João não discutia com o Espírito Santo. Aliás, é curioso notar que em todas as grandes revoltas, a exemplo da já citada revolta de Bar Corba, elas não trouxeram, com o passar do tempo, a liberdade ao povo e ainda terminaram com o soldo de milhares e milhares de mortos. Hoje não existe mais nenhum seguidor de Bar Corba ou de qualquer outro revolucionário daquela época. Mas, curiosamente, os discípulos de Jesus de Nazaré, a quem João pregava, ainda estão aqui. Curioso, não é? Deixe-me retomar o cumprimento com o qual o apóstolo abre o seu livro ou a sua mensagem. Ele diz, como eu falei, no estilo de uma carta simples, graça e paz. E por que João cumprimentava assim aos seus leitores? Esse mosaico de uma antiga sinagoga diz, Shalom, paz a todo Israel. Era uma frase de boas-vindas ao edifício. Esse era, normalmente, o jeito como os judeus se cumprimentavam. Já os gregos tinham outro costume. Eles diziam, Haire, que quer dizer graça. Mas o cumprimento de João tem algo além desta mera inclusão social que procedia na sua carta. É que o seu cumprimento era de procedência divina. Veja que João escreve numa forma trinitariana, Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Apocalipse 1, 4 e 5. Agora vamos analisar cada uma destas palavras que o apóstolo apresenta para ver como elas se referem às pessoas da trindade. Começando por Deus. Ele é descrito como Deus Pai. Ele é descrito como aquele que é, que era e que há de vir. A expressão que há de vir pode ser um desdobramento do nome sagrado Yahweh, de acordo com o ex do capítulo 3, verso 14, que diz, E disse Deus a Moisés, Eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, Eu sou, me enviou a vós. Ex do 3, verso 14. A rigor, o texto hebraico diz, Elie Asher Elie, que quer dizer, Eu serei o que serei. Diga depois aos filhos de Israel, o Eu serei me enviou a vós. Talvez esta seja a base do nome sagrado de Deus em hebraico, às vezes vertido como Yahweh, embora os judeus prefiram por respeito dizer Hashem, o nome, ou Adonai. O Deus de Israel seria aquele que é constantemente, mas esta forma futura de dizer, Eu serei o que serei, implica numa existência diferente de qualquer coisa no universo. Para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, Eu sou o Senhor, e não há outro. Isaías 45, verso 6. De acordo com Franz Delitzer, um famoso hebraísta do século XIX, esta forma de Deus se definir, Eu serei o que serei, retira do ser divino a ideia de inatividade, de existência abstrata. Veja que interessante isso. Quando lemos no Apocalipse, Deus descrito como aquele que é, que era e que há de vir, imediatamente pensamos, não seria melhor dizer aquele que é, que era e que será? Não parece fazer mais sentido? Aliás, era assim que os gregos costumavam falar de seus deuses. Veja o exemplo de Pausanias, um geógrafo grego do segundo século depois de Cristo. Ele escreveu, Zeus en, Zeus estin, Zeus esetai, que quer dizer, Zeus ou Deus era, Deus é, Deus será. A maneira de Pausanias usar as palavras Zeus ou Deus de forma intercalada, era uma forma de corrigir a teogonia e a alegação de que os deuses gregos nasceram no Egito, mostrando Zeus, ou nesse caso a natureza, como um ser sem princípio e sem fim. Eu digo Zeus ou a natureza, porque Heráclito já havia dito isto acerca do cosmos. Ou seja, alguns autores gregos divinizavam o universo como se esse universo fosse o verdadeiro Deus. Uma visão, convenhamos, bastante panteísta. Veja agora o que Heráclito escreveu. O cosmos não foi feito por nenhum ser mortal ou imortal. Ele é, é e será um fogo eterno, erguendo e subsistindo em medida. Percebeu as fórmulas triádicas nessas duas citações? Zeus era, é e será. O cosmos era, é e será. Essa é uma declaração muito conhecida, era conhecida na época de João. Plutarco fala dela na base da estátua de Atenas, que trazia essa inscrição. Eu sou tudo o que tem sido, é e será. Este que aparece em pé dentro de um círculo é Aion, o deus de todas as eras, muito cultuado em Roma. Em Eleusis, foi encontrada essa base para uma estátua do deus Aion, com uma inscrição grega que dizia, Aion sozinho, através deles, sempre ele mesmo, na natureza divina, permanecendo uma ordem natural. Concernente a essas coisas, quem ele é, e foi, e será, ele não teve começo, meio ou fim, está livre de mudança. Será sempre um trabalhador pela natureza divina. Considerando que essas falas eram bem conhecidas por João e pelos primeiros leitores do Apocalipse, por que será que ele inverteu o texto original, é, era e será, por é, era e há de vir? Veja, os próprios rabinos explicavam o êxodo 3,14, dizendo que Deus quis significar, Eu sou, ainda continuo sendo, e no futuro ainda serei. Então, por que João escreveu de forma diferente? Simples. Ele quis mostrar que, diferente da visão greco-romana de seu tempo, o deus dos cristãos age em prol do seu povo e está vindo para resgatá-los. Ele não é apenas um mantenedor do cosmos, muito menos uma força ativa, destituída de personalidade. O deus da Bíblia é um deus que ama, age, sente e vê. Ele está em movimento, não é o motor imóvel de Aristóteles. A eternidade de Deus não é uma eternidade atemporal, como a dos falsos deuses. Interessante que, quando você lê isso que eu falei em grego, aquele que era, é, esse é, on, em grego, é um verbo participio que dá a ideia qualitativa, literalmente aquele que está sendo, o ente, que está constantemente sendo. Interessante que você não encontra na Bíblia a ideia da existência de Deus, Se entendermos existir, como aquele vindo do latim existere, que quer dizer sair de, elevar-se de, nascer de. Nesse sentido, a proposta bíblica pode ser vista nesses termos. Deus literalmente não existe, Deus é. Percebeu? A segunda expressão usada por João é daquele que era. Agora, para dizer isso em grego, ele precisaria usar um participio. Em grego, o verbo ser não possui participio passado. Em lugar desse participio, utiliza-se genómenos, que é o participio passado do verbo guinomai. E guinomai não significa simplesmente ser, mas também vir a ser. Dizer com relação a Deus que ele vem a ser, implica em atribuir a ele uma certa forma de alteração ou mudança. Portanto, João cria uma expressão grega nova, que é completamente antigramatical e que nunca foi utilizada antes por nenhum escritor nesse idioma. Dizendo que Deus é ou era, e não, como teria sido correto, que Deus era o que era, deste modo também, João está afirmando a absoluta imutabilidade de Deus. Afinal, Deus se movimenta, mas é imutável quanto ao seu caráter, à sua essência. Não existem melhorias ou aperfeiçoamentos em Deus. O complemento, que há de vir, eu já expliquei. Não deve surpreender por ter aparecido no lugar do esperado, será. Os dois primeiros verbos, Deus era e é, situam Deus em sua eternidade. E o último, há de vir, em sua atividade na história humana. Gente, isso é lindo, é técnico, mas é lindo. Essa dimensão eterna de Deus aparecerá em outras passagens do Apocalipse, como no verso 8, que diz Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E lembra o que eu falei sobre a estrutura quiástica, o quiasmo? Pois bem, lermos sempre a primeira parte do livro à luz do complemento, que vem no final. Você se lembra disso? Se você perdeu essa parte, assista novamente o programa onde eu explico a estrutura do Apocalipse e a sua importância para entender o conteúdo do livro. Isso vai ajudar você. Pois bem, complementando essa visão, que está no final do livro, no capítulo 22, verso 13, ali repete praticamente a mesma ideia. Praticamente as mesmas palavras que lemos no começo do livro são repetidas lá. Ali diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, verso 13. Agora veja que interessante. Na primeira parte, é Deus Pai que é retratado como aquele que fala estas palavras. Mas no final do livro, é Jesus que usa as mesmas palavras para descrever a si mesmo. E o que aprendemos com isto? Que Jesus não é outra coisa senão Deus. Ele não é uma criatura do Pai, muito menos um ser menor, um Deus menor. Jesus é Deus agindo em prol da humanidade. O mesmo que disse em Isaías, eu sou o Senhor, o primeiro e o último, Isaías 41, verso 4. Quanto à expressão da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, três possibilidades interpretativas têm sido oferecidas pelos mais diferentes teólogos ou exegetas. E eu vou mostrá-las para você. A primeira possibilidade seria que João estaria fazendo eco à astrologia babilônica, que fala de sete corpos celestiais, o Sol, a Lua e mais cinco planetas, que uma vez personificados, se tornaram divindades controladoras dos destinos da Terra. Essa hipótese, para mim, parece muito estranha, uma vez que João usa boa parte do livro para denunciar um sistema satânico, ao qual ele chama de Babilônia. Portanto, seria incoerente dizer que ele usaria uma interpretação babilônica para se referir à estrutura dos céus. Essa versão, para mim, não parece muito inteligente, não, muito boa, não. A segunda proposta seria a de que João estaria escrevendo uma angelologia judaica, muito difundida na literatura apócrifa e pseudepígrafa do judaísmo tardio. Segundo essa hipótese, esse esquema seria de que há sete anjos poderosos, ou arcanjos, muito elevados na hierarquia celestial e que estavam diante do trono de Deus. De fato, esse controvertido fragmento de Qumran, o 4Q de Serek, parece falar de um chefe dos anjos que pronuncia bênçãos com sete palavras que remete a sete tronos angelicais. O texto de Primeiro Enoque, também encontrado nas cavernas de Qumran, alista o nome desses sete anjos. O primeiro seria Uriel. Depois viria Rafael, Hagel, Miguel, Sarakeel, Gabriel e Remiel. Agora, contra essa posição, há o fato de que o texto de João parece divinizar esses sete espíritos à medida que os menciona como fonte de paz e de graça. Para mim, uma alusão trinitariana que menciona graça e paz da parte de Deus, de Jesus Cristo e dos sete espíritos é mais plausível. Dentro desse cenário visivelmente divino, João estaria se referindo não a anjos, porque se ele o fizesse, estaria apoiando um ensino gnóstico, que na verdade ele combateu o serentismo, que você pode estudar aí numa breve pesquisa na internet. Eu também acho importante não confundir esses sete espíritos mencionados com João com os sete anjos que ele vai fazer referência no capítulo 8, verso 2. Aqueles, sim, podem até ser eco de uma angelologia judaica. Porém, é importante lembrar que essa tradição judaica parece ser mais uma influência helênica e persa do que uma revelação dada por Deus ao seu povo. Nesse sentido, é prudente que se tome cuidado ao estabelecer as continuidades, porque há semelhanças, mas também há descontinuidades claras entre João e a tradição judaica que o antecedia. O Apocalipse de João parece ter, no cânon das Escrituras, antes de tudo, o crivo daquilo que ele poderia ou não aceitar da cultura helenizada que estava em seu redor. Daí nós temos, então, essa interpretação que, a meu ver, é a mais coerente. É aquela que está em unidade teológica com toda a Bíblia. E segundo essa interpretação, João não estaria tendo seu eco em nenhum outro lugar senão em Isaías, capítulo 11, verso 2, que fala do Espírito do Senhor, o Espírito Santo, em linguagem cristã, repousando sobre o Messias. O texto diz, O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Como você vê, aqui em Isaías, fala-se de sete Espíritos, que, evidentemente, não devem ser entendidos no sentido numérico, mas representativo da plenitude, da perfeição do Espírito Santo. Mas é que eu devo admitir um pequeno problema. É que no texto hebraico de Isaías, alguns entendem que, na verdade, nós teríamos o Espírito do Senhor, seguido de seis virtudes ou seis dons espirituais. E não sete. Como se obtém esse número sete? Apenas acrescentando o Espírito do Senhor junto aos outros seis dons. Mas, realmente, isto não é tão concluso. Agora, deve-se levar em conta que o Targum de Isaías, isto é, uma antiga paráfrase do livro de Isaías em Aramaico, que os judeus fizeram, e também a versão grega da Septuaginta, esses dois elementos traduzem o verso de Isaías como se referindo a um Espírito e sete dons espirituais, e não seis. Veja como esse texto está na Septuaginta. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e compreensão, Espírito de conselho e poder, Espírito de conhecimento e piedade, e o Espírito de temor do Senhor. Para mim, isso explica como esta interpretação surgiu e como ela foi, durante um tempo, a tradução que os cristãos usavam, a tradução da Septuaginta, talvez isso influenciou a linguagem de João. Porque, nessa tradução, a passagem de Isaías tem sete características que descrevem um Espírito do Senhor, ao invés de seis características. Porque a palavra hebraica temor, que ocorre duas vezes na passagem, foi traduzida por dois termos diferentes em grego. Eles traduzem a palavra como piedade, no final do versículo 2, e como temor, no versículo 3. Portanto, eles não precisariam adicionar a frase Espírito do Senhor às seis características para obter sete Espíritos. Percebeu? Daí nós temos duas possibilidades. Primeiro, ou João utilizara como fonte primária outro texto diferente do hebraico que possuímos, quem sabe a Septuaginta, um Targum, ou uma cópia hebraica que hoje se perdeu, ou talvez, mesmo possuindo o texto hebraico que temos hoje, João conseguiu localizar ali uma harmonia com a plenitude do Espírito que repousaria sobre Jesus. Daí o número sete. É isso mesmo, sete. Eu digo plenitude porque o número sete na Bíblia significa perfeição, algo que está completo. Você vai notar que o número sete se repete muito no Apocalipse, muito. João vai falar de sete igrejas, sete anjos, sete taças. São muitos os setes do Apocalipse. Esses Espíritos serão mencionados outras vezes, como tochas de fogo diante do trono, Apocalipse 4, verso 5, ou como olhos na cabeça do Cordeiro, Apocalipse 5, verso 6. Mas falando ainda do número sete, talvez alguém pergunte, Rodrigo, mas o Espírito Santo é um, e o texto está falando de sete Espíritos. Isso não faz sentido. É aí que temos novamente de recorrer aos modos de expressão, às expressões idiomáticas daquele tempo. Quando eu digo, todo mundo estava lá em casa no meu aniversário, essa simples expressão, que hoje não causaria nenhum problema, poderia ser complicada daqui a dois mil anos, pois as pessoas leriam as minhas palavras e perguntariam como poderia o mundo inteiro caber na casa de uma única pessoa. Era isto que eles iriam questionar. Pois bem, a expressão idiomática sete Espíritos não precisa ser entendida literalmente como a minha expressão todo mundo estava em minha casa no aniversário. A imagem pode até ser literal. João viu realmente sete tochas diante do trono de Deus. Mas o significado é simbólico. Significa o Espírito de Deus de forma plena, de forma perfeita. Quer ver uma coisa? Jesus falou certa vez que quando um demônio é expelido de um corpo, ele vagueia por um tempo e depois tenta voltar para o lugar de onde foi expulso. Se ele conseguir voltar, chama mais sete Espíritos e vem, nesse caso, em número de oito. Você pode ler isso em Mateus capítulo 12, verso 45. Ora, isto não quer dizer que o demônio convoca, literalmente, sete outros, conta e vem assim para a pessoa. Não. O que significa é que ele volta com mais força ainda. Quando a Bíblia diz que Jesus expulsou sete demônios de Maria Madalena, Marcos 16, verso 9, ele quer dizer com isto que depois de convertida, ela caiu novamente em pecado e por isso o demônio voltou. Em Provérbios 6, 16, Deus fala de seis coisas que ele odeia e a sétima que ele abomina. Mas é lógico que isto não é literal. Há muito mais do que sete coisas que Deus não aprova. Percebeu, então, o sentido simbólico do texto? E sabe outra coisa que me chama bastante a atenção? O número sete também, de maneira, eu diria até frequente, acompanha o cumprimento de uma promessa ou até mesmo de um juramento. Aliás, na verdade, a palavra hebraica para jurar, shavá, e a palavra hebraica para sete, shevá, derivam da mesma raiz hebraica, que significa satisfação ou plenitude, shavá. Em Gênesis, Deus promete não destruir a terra novamente com o dilúvio e comemora essa aliança com o arco-íris, que é composto de sete cores. Mais tarde, também no Gênesis, aprendemos que Abraão fez um juramento de propriedade sobre um certo poço, um poço que tinha água, se está em Gênesis 21. Abraão cumpriu o juramento com um presente de sete cordeiros e nomeou o lugar, o lugar de juramento, de ber-shevá, que significa alternativamente poço do juramento ou poço dos sete, ber-shevá. E, finalmente, Jesus, o terceiro agente da saudação do apóstolo João, descrito como a testemunha fiel e verdadeira. Jesus é a testemunha em quem podemos ter confiança. Uma das ideias favoritas do quarto evangelho é aquela de que Jesus é a testemunha da verdade das coisas de Deus. Jesus disse a Nicodemos, Em verdade, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos, o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. João 3, verso 11 No campo da justiça e do direito, uma testemunha é, acima de tudo, uma pessoa que fala a partir do seu conhecimento direto, obtido em primeira mão. É por isso que Jesus é a testemunha de Deus, porque veio de Deus, porque se identificou com a vontade de Deus e está capacitado para falar em primeira mão a respeito das coisas de Deus, tal como nenhum outro jamais poderia fazê-lo. Jesus é o único que possui um conhecimento direto do Pai. Falar do Apocalipse numa só frase é falar de Jesus Cristo e de sua revelação de Deus. Jesus Cristo Legenda Adriana Zanotto